Nasci para morrer Não te vais, fica comigo Nasci para morrer contigo Esta noite, toda noite Nasci para morrer contigo Esta noite, toda noite Quero que a pele seja trigo A ondular o açude Dos gemidos que te digo Meu amante, meu amigo Nasci para morrer contigo Esta noite, toda noite Nasci para morrer contigo Esta noite, toda noite A gaivota dos meus braços Foi feita para o teu rio Tuas pernas são meus laços A tua boca dos traços Na boca que o espelho viu A tua boca dos traços Na boca que o espelho viu Paguei em volta dos meus braços A tua boca dos traços Na boca que o espelho viu Vê Vê Amém